Muito obrigada, gente. É a Lara, gente. É só a Lara. Som da fé. Deixa eu cantar a música que é tema da banda. A fé é minha tenta, o amor de Deus é minha força. A fé é música e a palavra é luz para o caminho. As coisas são a minha realidade, isso eu sei. Mas a vida torna uma certeza. Essa banda quero viver. Seguindo a Jesus. Seguindo a vida, pra mim, pra você. Que bom é Jesus. Ação da fé. Eu não me sinto. Ação da fé. Se sonhando. Ação da fé. Vai me cantando. Se quero viver. Ação da fé. Ação da fé. Eu não me sinto. Ação da fé. Se sonhando. Ação da fé. Ação da fé. Eu não me sinto. Eu não me sinto. Ação da fé. A minha fé é o amor, já fez me aposar A fé é música e a palavra, tudo foi um caminho Mas tudo são minha realidade, eu sou você Mas a vitória é uma certeza Eu ainda quero viver Seguindo a Jesus Eu ainda vou caminhar a vocês Vivendo em Jesus Ação de abertos 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?